Oi todo mundo, mais uma saga dos penteados. Eu já comecei com o meu cabelo todo cacheadinho, usando o Curforms. Pra quem quer aprender a usar o Curforms, é só ir nos meus vídeos mais antigos, tá? Que eu fiz um vídeo ensinando a usar, mas vocês podem estar fazendo os cachos com o Baby Niz também. Bom, depois de estar com o cabelo todo cheio de molinha, bem estilo Maísa, eu vou manchar, abrir um pouco com os dedos, tá? Só pra não ficar tão... caixinho de boneca. Mas é só abrir com os dedos, tá gente? Vou dividir meu cabelo na lateral. E minha franja também não ajuda, porque ela não tá bacana hoje. E agora, com o cabelinho assim, só assim já tava bonitinho, mas vamos lá. O que a gente vai fazer? Eu vou pegar primeiro esse lado, depois esse, e vou fazendo torcidinhos, até finalizar ambos aqui atrás. E aí eu vou prender assim mais pra lateral, pra esse lado, com os cachos assim. Vai ficar bem bonito. A gente vai precisar de grampinhos e de uma borrachinha de silicone, tá? Pra prender o cabelo. Ou uma, qualquer, borrachinha de cabelo. Enfim, é só dar acabamento depois. Vou começar, ó, pegando aqui do topo da cabeça, tá? Ó, e torcendo. E aí a gente vai adicionando o cabelo. É bem simples. Até chegar atrás. Assim. Vocês viram que é algo que eu faço assim rapidíssimo. Vou prender com um grampo, aqui, na base, só pra ele ficar preso, enquanto a gente trabalha o outro lado. Peraí que eu vou arrumar aqui pra ficar mais presinho. Eu vou pegar um grampinho pequeno e vou... Pronto. Agora, do outro lado, a mesma coisa. Mas pegando a mecha aqui de cima. Ó. E vou pegando o cabelo. Torcendo. E desprendendo do brinco, de preferência. Até chegar aqui atrás. Nem vou chegar a prender com o grampo, porque a gente já junta aqui. Gente, isso daqui é penteado. Tirando os cachos, que precisa de uma preparação, mas vocês podem fazer isso com o cabelo liso. Vou pegar. Juntar os dois. E com uma borrachinha de silicone. Dessas que vão sumir no meu cabelo. Eu vou simplesmente passar ela... Tá? E jogar o meu cabelo pro lado. Ok? Então, a bateria acabou. O que é normal no meio dos meus vídeos. A bateria adora acabar no meio dos vídeos. Mas, gente, esse penteado aqui é assim. Cinco minutos. Claro, se você for fazer os cachos, vai ter que ter a preparação antes. Mas, se você pode... Eu acho que vou desistir desse vídeo. Vou desistir. É a TPM, gente. Bom. Mas, você, obviamente, pode optar por fazer com o cabelo liso. Tá? O resultado final... Esse daqui fica super bonitinho, tá? Ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Gente, a chapinha tá aqui. E ela tá começando a enrolar nos meus pés. Tô vendo? Daqui a pouco vai ter que batudo. Ó. Torcidinho. Outro lado, torcidinho também. E o cabelo. Se você tiver um cabelão, jogue os cachos assim pra lateral. Eu fico com um cotoquinho assim do lado. Super fail. Mas, enfim... Esse é o resultado final. Eu gosto bastante desse penteado. Ele meio que me salva. Quando o cabelo não tá bacana. Eu faço com ele liso, assim, em seguida. A gente pode finalizar com um coque atrás. Não na lateral. Qualquer dia eu faço pra vocês, tá? E sem contar que se você fizer cachinhos, fica esse penteado assim com uma pegada um pouco mais romântica. E assim, bagunçadinha, não é nada certo. Porque esses cachos assim, desmanchados com os dedos, dão esse ar de bagunçado, mais moderninho. Porque não fica nada perfeitinho. Eu gosto bastante. Esse aí eu espero que vocês também tenham gostado. Vai ter tutorial dessa maquiagem. Vou deixar o link aqui embaixo. Então, é só passar lá e dar uma conferida. E é isso aí, gente. Relevem qualquer coisa no meio do vídeo. O que importa é o penteado. Que saiu. Tá super fofo. E é isso aí. Eu vou parar de falar. E... Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Bom, agora... Vamos começar. Gente, não reparem que hoje eu tô um desastre em pessoa. Vou contar como começou o meu dia. A Carla... Eu fui dormir às seis da manhã. E a Carla me acordou às nove e meia. Tentei marcar o horário no salão. E tá uma confusão. Eu vou ter que cortar o meu cabelo num dia. Fazer o tratamento com outro. Isso me estressou. Tentei gravar o vídeo dessa maquiagem. Tive que gravar duas vezes. O que me estressou mais ainda. Então... Se vocês virem algum erro, assim... Eu bloqueando aqui com essa cara de bobada. De que tá com sono. Não reparem. Por favor. Por favor.